Novamente a divisa, Estado de São Paulo com o Estado de Minas, né, eu estou em Minas e vou entrar no Estado de São Paulo agora. Depois de passar a divisa aqui na garganta do imbaú, que é só descida. Olha só, morra abaixo. Olha só, morra abaixo. Morra abaixo. Morra abaixo. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí